Enquanto eu continuo farmando aqui a minha amizade pra algum dia pegar uma nova cópia da parte da antes que feche o treinamento dela, né, saiu o evento, nesse vídeo a gente vai fazer a próxima edição do Nem Play Responde. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nem e bora conferir as perguntas desta rodada. Quando eu fiz o post da aba Comunidade, ele tinha revelado que seria o cagarro, mas não tinha saído ainda a gameplay dele, né, que saiu um dia depois ou dois dias depois que eu coloquei aqui na aba Comunidade. Ou seja, ainda tem algumas perguntas da galera curiosa sobre o cagarro. Eu vou tentar responder aqui, mas algumas já foram respondidas nos dois vídeos que eu já trouxe aqui pra vocês. Mas eu vou tentar também abordar de uma outra forma a resposta pra cumprimentar um pouquinho mais que eu tô ligado o hype é o cagarro, né, nos próximos dias. Inclusive eu, doido pra testar ele nos duelas sagradas semana que vem no servidor chinês e trazer as minhas primeiras impressões agora jogando com ele também, quando eu ainda não tive essa oportunidade, né. Então beleza, vamos lá conferir aqui então as perguntas da próxima rodada. O Rodrigo mandou, Como a gente já viu na gameplay do cagarro, sim, ele é um atacante em área, só que pra nossa alegria ele ainda tem lá duas habilidades de chamas, né. Tanto a queimadura quanto as chamas negras, que eu achei muito legal, porque ele tem essa mecânica de chamas negras nas suas habilidades e ele também tem a queimadura. E o Defteros também tinha essa mecânica de ter lá sua explosão galáctica do vulcão, sei lá como é que chama, erupção, né. E eles tiraram a queimadura do Defteros, que pode vir aí no CR do Defteros. Mas por enquanto ele tá aí com a queimadura e isso tá fantástico para a sinergia que ele trouxe aí para outros personagens que eu comento mais sobre a influência que o cagarro vai ter na checklist caso, né, ele se torne um personagem meta aí pra gente. A próxima pergunta aqui vai ser do Vitor Matheus. Então vamos lá, e aí Ney, o que você vai fazer quanto ao SS do aniversário? Se o cagarro for um personagem bem feito, porém caro, custando 40 livros que eu não faço, como vai o pau SS de aniversário? Vai ser o pau cagarro ou o SS? Antes do personagem de aniversário, nós teremos ainda, tipo assim, o SS meio que tá garantido pra todos, porque o cagarro vai ser o personagem do mês de julho e teremos o Kaiser. E o Kaiser meio que ninguém tá se importando com o Kaiser. Então quem tá querendo economizar aí para o cagarro, deixar ele com mais de 20 livros, ser de 30 a 40 livros mensais, porque até mesmo a versão 1.0 do cagarro, ele já vai ficar OP 1555. Então é 30 livros. Se a gente pega aí entre 20 a 25 livros por mês, pegando aí os livros do cagarro e pegando os livros aí do Kaiser, já vai dar aí uma média de 40 a 50 livros, deixando ainda um estoquezinho para o personagem SS e EX. Então estamos tranquilos. Eu pretendo upar sim o Kaiser. Tô pensando se eu vou deixar ele pro 3, não sei. Talvez ele ainda tenha algum buffer no seu lançamento, mas o Kaiser eu não pretendo gastar mais de 20 livros nele, talvez. Vamos ver como é que vai ser aí a base de treinamento. Eu acho que eu vou deixar ele, talvez, com 20 livros, né? Ter 4 skills, 3 e 1... Ó, 4 skills, 4 e 1, 3. Normalmente eu gosto de deixar esse treinamento aí para fechar o personagem, já que o Kaiser, ele não tem nenhuma skill que faça questão de ter level 5 também, né? Então, eu tô tranquilo. Referente aos meus livros aqui também, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um livro aqui e referente a fragmentos eu tenho aqui mais uns 20, deixa eu ver, vai dar 600. É, vamos arredondar aqui que eu tenho mais 30 livros. Então, 31 livros, né? Porque eu ainda tenho muita moeda para trocar ainda na Arena de Honra, então vai ser fácil eu ter 900 fragmentos aqui. Vamos arredondar aí também. No caso, eu botei aqui 30 livros. Eu ainda não fechei a minha pasta, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda deixei ela 3, 4, 3, 4. Eu vou fazer ainda mais upskill dela, porque eu tô juntando, farmar, né? Amizade para que eu economize mais livros com a pasta. Então, vou deixar aqui. Vou gastar mais 4 livros. Isso mesmo, que eu vou upar o ataque básico dela. Eu vou gastar mais 4 livros, porque outros 2 livros para upar que o ataque básico no nível 4, eu vou gastar uma cópia dela. Então, teria aí, vamos lá, 26 livros. O Kaiser, eu devo gastar menos, né? No quesito, devo gastar o que eu consegui no mês. O Cagarro, pelo que eu tô vendo, ele não vai ser um personagem caro. Então, ele também, eu devo gastar 26 livros, menos um livro e meio. E vai chegar, quando chegar o SSX, possivelmente eu devo ter lá por uns 30 livros aproximadamente. E aí, como é o mês do SSX, vou ter aí uns 40 livros, que dá para, pelo menos, fechar o treinamento de uma skill 3 e três skill 4, né? Que esse aí é a minha meta. Vou ficar meio que zerado, mas vida segue. Mas, pelo menos, eu vou deixar aí um personagem razoavelmente jogável, né? Se ele não for aquele personagem que você skipa uma skill e deixa duas níveis 5, né? Que é aí a build de 52 livros, que é uma build de Alune, por exemplo, né? Mas vamos ver, se ele for uma build que dá para fazer o 3444, né? Então, dá para economizar bastante livrinho aí nessa parte, né? Dez livrinhos. Mas, por enquanto, eu tô safe. E aí, vocês estão sempre referente ao aniversariante? Que é isso mesmo. Depois do Cagarro, quase certo que vai ser o SSX. O Marcelo Ferreira mandou aqui, Se o Cagarro for uma mistura de Aprodite Divino e Tanatos, tendo alto dano em área com estouro de barra e de stacks de fogo do próprio Cagarro, que sim, é o que tá acontecendo, será ótimo. Só não pode ser flop. O último cavaleiro meta atacante do jogo relevante foi o Iki Divino. E já faz muito tempo e detalhe. Aí já tem um erro, porque o Iki não era de fogo, né? No caso, o queimador que a gente fala aqui. Porque ele começou a aplicar queimadura depois do seu balanceamento, que veio um ano e meio depois aí que ele começou a aplicar a queimadura. Quando o Iki foi lançado, ele não aplicava queimadura. E, assim, eu acredito que ele vai ser... Não que tivemos o meta de queimadura. Tinha aquele Fairy Bird, né? Que a gente usava com o Dragão Marinho. Que a gente usava o Iki Classe A. Mas isso era bem no início do game. Era pra conta mais free-to-play, que não tinha Araia Chique. Que era o combo certinho aí do cano de Dragão Marinho. Ou o próprio Iki Divino também. Mas dava pra usar aí o Iki Fire Bird com Babel. Então, pra quem jogou lá nos primeiros meses, dava pra usar, tipo, uns 4 meses, né? Antes de lançar o Iki Divino. Era a conta aí, bem roubadinha, free-to-play, que a gente conseguia ter. Quem tivesse o cano de Dragão Marinho. Mas referente ao meta de atacante de fogo, não. A gente nunca teve. E vai ser a primeira oportunidade que nós teremos. Porém, o Meta em Araia tá bem, assim, já chato. Eu tô querendo que mude o Meta. Veio o Aphrodite aí, com meio que dano em Araia, já que ele é de múltiplos alvos. Temos o Thanatos aí, que tá soberano, desde sempre. E só temos o Alonio e o Cano hoje, penando. E o Alonio só perdendo seu brilho também. O Alonio vai ficar mais fraco ainda, né? Com o Cagarra. Agora que eu tô pensando nisso, eu não citei lá no vídeo de alterações da Tier List. Então, já fica um complemento aqui pra vocês. O Alonio, ele vai perder a árvore, né? O Cosmo quer muito o AP dele, porque se ele ativar a árvore, ele vai aparecer pela queimadura. Igual ele está aparecendo pelo Aphrodite, que também fraqueceu o Alonio. Então, cara... O Meta... A gente tem que criar uns Meta aí, bem... Cauter de atacantes em área, né? Tá muito forte. E a partida veio aí pra dar um Cauter em atacantes em área. Porém, o Cagarro vai ser um dos que vai ter uns destaques contra a partida, já que ela não reflete queimadura. Vamos ver como isso vai acontecer e vamos ver como que é o dano que a partida vai refletir com o Cagarro também, né? Será que ela vai conseguir dar kill nele ou não? Fica aí uma curiosidade, porque a gente tem que ver aí como que vai funcionar a gameplay do Cagarro contra a partida também, com os estouros de dano dele, por aí vai. O Cynon me mandou aqui. Só quero que seja bom. Não necessariamente o DPS puro, é que ele está falando provavelmente do Cagarro. Pode ter a vibe do Looney de ser um suporte, possivelmente atacante, mas que tenha sinergia com a queimadura que já temos no jogo. E ele está tendo super sinergia e eu acho que é o melhor do Cagarro. Eu comentei mais sobre o vídeo dele da influência que ele vai ter na tier list, né? Ele vai melhorar aí alguns personagens. Como o Looney, eu estou muito hypado em testar ele com o Farol. Mas ele com o Looney e Saga e Sapuri, está muito da hora. Ele com o Looney e Saga e Sapuri está muito da hora. E no paro próximo aqui, vamos falar aqui do comentário do Clayton. Era um que estava na minha lista para 2023. Até agora acertei o Afrodite e Cagarro e Radamanks, isso, né? Na mente dele. E aí? Nas suas makes eram qual? Vocês estão conseguindo acertar ou não? E eu realmente não tinha expectativa para nenhum. Só quero que lance a personagem. Eu não crie tantas expectativas assim, não. Mas vamos lá. Nas minhas expectativas ainda tem o Rasgat de Touro. Tem grandes chances de aparecer. Tem muito tempo que nós não temos personagem de Touro. Temos o Kamo Sapuri. O Kamo Sapuri pode aparecer. O Kamo Sapuri. Porque temos que ter a exclamação de Sapuri também em algum momento. Temos que ter a exclamação de Sapuri em algum momento. Estamos aguardando o Kamo Sapuri, né? Mais um divino. E aí? Quais são as suas expectativas? Eu já tinha respondido, né? Inclusive comentando. Eu não crio muitas expectativas de lançamento de personagem. Mas se fosse para eu hypar um de cada saga. Hakurei, da sua visual, da sua estética da luta contra o Hypnos. Tem que estar desse jeito aqui, com espada e tudo. O Xion, isso aqui é do Next Dimension, né? Do Lost Canvas. Da saga clássica, o Xion, Grande Mestre. Tem que ser a versão dele, Grande Mestre. Com um visual aqui mais escuro. Dos divinos, o MDM. Porque eu sou fã da temática do MDM. Mesmo que ele seja um personagem muito tosco. Mas os poderes dele é o que eu mais curto, né? Uma coisa meio... Aquela galera que mexe com... Com a habilidade de... Gente, necromante isso. Feiticeiros necromante. E também já tem até o vídeo, né? Do... Next Dimension. A Ekati, que seria aí uma SS, possivelmente. Ou, de acordo com a história, ela é uma deusa. Então, ela deveria vir como SS. Então, a Ekati já tem até o vídeo dela. Se eu lembrar, eu vou deixar o vídeo aí nos cards. Esses aí são os que eu tenho mais hype. Continuando. Temos o Douglas aqui. O Kagar poderia ser bufador com stack de fogo. Ser imune... É... Imune, controle... Ah, controle deve ser. Etc. Como o Nune de Balron. Então, né? Já foi lançado e ele realmente vai ser um DPS. Eu imaginaria que ele viesse também como um DPS. Já que... Sei lá. Ele também poderia não vir como DPS por causa do Kaisley ser um DPS. Mas ele vai vir aí como DPS. Teremos dois DPS na sequência. Mas... Cagarro, coitado, né? Vamos lá. Mas ele, infelizmente, o Douglas errou aqui desta vez. Vamos ver na próxima, hein, Douglas? O User mandou aqui. Será que podemos esperar algum método de chamas? Cara, eu acredito que o Cagarro, ele vai se nerfar. O dano dele tá muito absurdo. Os multiplicadores dele estão muito acima. Da média, né? Eu acredito que ele possa, por exemplo, receber nerf no... No lançar queimadura, por exemplo, nas rodadas pares. Ao invés das rodadas ímpares. Ou diminuir o multiplicador de dano. Que ele possa causar com aumento de dano de queimadura também. Ele vai sofrer algum tipo de nerf. Porque ele tá muito interessante. Ele vai ter as fraquezas, como eu disse aqui, né? No vídeo dele, do que ele pode influenciar no meta. Já que a presença do Cagarro vai elevar um pouquinho mais ainda o Thanatos e também a Seraphina. Afinal de contas, ele é um atacante em área e vai deixar eles ainda mais fortes, né? Qualquer atacante em área que chegar no game fortalece o Cagarro. É, Serafina, Thanatos e o próprio Camus Divino também. Mas, referente ao ser meta, acredito que sim. Mas, teremos que ter aquele banimento cirúrgico, né? Vamos ver como que vai ser as builds utilizadas. Temos que ver a situação dele dos duelos galácticos, né? Não duelos sagrados, porque os times utilizados são diferentes dos duelos sagrados para os duelos galácticos. Mas, acredito que sim. Ele deve se tornar um personagem meta, possivelmente. Ele tá... Depende muito do nerf que ele vai sofrer. Eu acredito que ele vai sofrer nerf. Mas, acho que a Tencent não vai deixar dois personagens flopados serem lançados assim. Afinal de contas, né? O Asmita e o Hada não encheu muito os cofres da Tencent, né? E da GT. O próximo aqui foi o do Não Vitor. O que ele mandou nessa pergunta grande aqui? Ele mandou duas, só que a primeira meio que nem conta, né? E sobre a chegada do Kali na China e o lançamento de Cagarro, será que ele vai ser um personagem para queimadura ou ele vai ser um invocador? Então, eu não sei por que o Cagarro poderia ser um invocador, pra começar. Mas, a gente já tem a definição que o Cagarro vai ser um personagem de queimadura e em área. Mas, na segunda, ele mandou aqui, né? E sobre o SSAX para agosto, lá na China? Que será o personagem que nós teremos a informação de quando chegar o Cagarro aí, mais ou menos, no global. Já que o aniversário de cinco anos é em setembro e quatro anos aqui, será que possa ser um deus como? Asclepio, Apolo, Apolo não, Ares, acredito que não, Hagsalone, Lost Canvas, Pod, Atena e Sasha, Atena e Sasha, né? Que é a Sasha na sua versão deusa. Porque nós temos a Sasha, a versão AX, temos que ter a Sasha com a armadura. E pode ser, mas eu acho que não. A fontes, a galera dos sonhos, eu acho que não. Eles devem vir como S. E entre os outros deuses, qual o seu hype para o banner de aniversário? E o próximo é se SSAX, Alone ou Artemis. Eu acredito que o próximo AX vai ser o Alone. Beleza? Devem pular aí Artemis, porque Artemis é uma personagem mais benquista para investimento do que o Alone. Então, estrategicamente falando, seria mais interessante o Alone no quesito financeiro para a empresa. Mas não me surpreenderia se Artemis, afinal de contas, né? A exclamação de Atena veio depois do Alone e da Artemis, que já foi pulado, deixando a Artemis aí hoje como uma personagem sem CR, mais antiga do game. Mas acredito que vai ser Artemis no início do ano que vem e Alone para o meio do ano. Então, referente a minha expectativa de qual que seria aí o SSAX, eu sempre quero a Eckert, galera. Tá faltando aí um personagem SSAX do Next Dimension. Eu tenho expectativa quase nenhuma que será ela, porque para aniversário deve ser um personagem mais impactante. Mas não vou negar que eu adoraria ver aí o Alone do Lost Canvas. Porque o Alone do Lost Canvas, com sua paleta de cores azul escuro, para preto também, ou até mesmo o Hags do Lost Canvas, eu hype muito o visual do personagem, tá? Eu realmente acho que o Hags do Lost Canvas, cara, muito, muito apê, velho. Muito apê o visual dele. Então, fica aquele hype mais pelo personagem ser bonitão mesmo do que pelo gostaria que fosse ele. Eu poderia ser um tema divino, né? Eu adoraria ver um tema divino aí, sua versão SSAX, embora por ele ser divino, ele poderia ser um S, de acordo com a lore do game, né? Todos os personagens divinos aqui são S, mas sei lá, né? Ele é o único que derrota aí um deus. Não que ele derrota também, né? Meio que... Então, são três aqui, né? Os nossos três amiguinhos contra um. Mas, enfim, ele poderia vir pelo menos como um SX, talvez. Pela história do tema ser mais trabalhada pra ele se tornar um personagem SX do que foi trabalhada dos personagens divinos da saga clássica. O Lost Prado mandou aqui, ó. Assim como o gelo divino que é impurificável, talvez ele impeça o inimigo de purificar a queimadura e de dê dano baseado nelas. Que não. Todos os debuffs que o nosso cagarro tá aplicando são purificáveis. Ele aplica quatro debuffs, é a queimadura, é a chama negra, é aquele eclipse, é a alma eterna, alguma coisa assim, e o silêncio. Então, ele aplica, ele é um bom debufador, né? Então, sim, todos são purificáveis. E eu acho que fica, pra balanceamento, melhor, pra valorizar também os personagens que purificam aqui. Nossa, eu não sou um purificador. O que ele purifica? Nada. É muito tosco isso. Igual o Asmita, purifica quase nada, né? Aquela jossa, inclusive. Vamos lá. O Abraão mandou aqui top, top. Obrigadão. Inclusive, já deixa aqui, né? Pra deixar o comentário dele mais top ainda. E também suas interações com o vídeo. Não esqueçam de se inscrever se você é novo por aqui. Deixar o seu like, igual eu fiz aí nos comentários aqui também. E se possível, comentar se está ligado. Qualquer coisa aleatória ajuda no engajamento do vídeo. Beleza? Então, é isso. Quando eu estiver terminando de postar esse vídeo, eu vou abrir lá na aba comunidade também. A postagem do próximo Nem Pre-Responde da próxima semana. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Que, inclusive, é o último comentário. Quer fazer um sorteio de contas? Não? Eu não entendi a melhorada, mas vou esquipar aqui. Que eu acho que fica com melhorzinho o entendimento aí. A minha tá zoadona e eu tô perdidão nesse game. Então, ô Mega Brancão. Eu não recebo contas aqui no jogo. Não entendo em contas de jogadores também. E é isso. O que eu acho que vale mais a pena é você, né? Desde sempre, se guiar de investimento nas tier lists. Eu normalmente trago aí a cada uns dois meses aproximadamente. Às vezes até menos, dependendo do impacto que o personagem pode trazer aí no meta. Talvez mês que vem eu possa trazer aí com o Kaiser e com o Rado também, né? Depois que ele for lançar no DG. O tier list de julho, agosto. Mas tenta sempre conferir os vídeos de tier list. O canal Good Vibe Games também. Eles fazem tier list mensal. Então, dá uma colada aí nas minhas tier list. Vê tier list de outros canais também. E compara aí quais são os melhores personagens. Que você vê que a galera tá falando bem. Que é assim que você vai ter uma conta mais redondinha. Saber onde investir os seus livros azuis. Todos nós passamos por isso. De começar a conta. E começar a melhorar aí a conta. Por exemplo, quem tá no servidor novo, não tem nada. Eu já estive lá em 2019. Criei a minha conta. Tinha muito menos recursos. Eu acho que antigamente ganhava menos da metade dos livros. Não tinha gato da fortuna, né? Nos primeiros três meses, se eu não me engano. Então, era muito mais difícil. Upar a conta antigamente do que hoje. Então, dá um jeitinho na sua conta. Vai investindo na sua conta direitinho. Tem um grupo do Zap. Link na descrição aqui também. Você pode tirar dúvida com outros jogadores também. Que te fazem investimento em qualquer personagem. E assim você vai ter a conta desenhada do jeito que você deseja. Beleza? Mas se você for cacher, né? Tem também a galera que vende conta. Dá pra conseguir algumas contas mais baratas. 100, 200. Mas eu acho que não vale a pena comprar conta, principalmente conta barata. Que servidor antigo, onde todo mundo já é mais OP, né? Então, acho mais legal abrir um servidor novo. E você criar uma conta nova. Ou você pega sua conta mesmo aí e vai jogando. A minha conta secundária, por exemplo. Ela é uma conta que é do servidor 1 e ela é toda amalpada. Mas eu vou lá, faço aí as minhas lives também com ela, às vezes. E tô nem aí. Dá pra me divertir com a minha conta lá no ouro mesmo. Eu não sei por que que a galera fica assim. Ah, eu tenho que pegar lendário. Cara, é só passar tempo. Aqui o videogame passa tempo. É o tempo que você poderia passar vendo uma série, um filme. Ir no cinema. É, cochilando. Tem gente que passa jogando. Então, tipo assim. Eu jogo com a minha conta secundária. Faço um PVPzinho quando eu pego o personagem novo. E vou testando. Cara, de boa. Até, às vezes, é até mais legal. Porque é tanto time diferente no ouro quanto é no imortal. Com o que eu jogo mais no imortal. Que dá uma diferença bem grande de builds. Eu vejo muito Orfeu no ouro, por exemplo. Então, é legal. E dependente de onde você tá. Você só tem que ter alguns personagens jogáveis. Pra você jogar lá no PVP. Então, minha conta aqui é toda a Full 3, né, cara. Aqui pra vocês verem. Ela é muito Full 3. É parte da Full 3. Exclamação Full 3. Eu jogo assim e tá de boa. Eu tô passando o meu tempo, saca. Então, isso aí é o que importa. Né. É você se divertir. E não sonhar ficar lendário. Cara. Pra ganhar um murmúrio dos deuses. E talvez um estresse absurdo também. Então, o jogo é pra eles. É pra se divertir. Tá. Pra quem quer jogar competitivo. Nesse jogo. É só pra cacher, né. No meu caso. Então, não adianta eu querer jogar no competitivo. Então, eu jogo pra passar tempo. E vou criando os conteúdos aí pra vocês também. Beleza. Então, é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Mais uma amizade. Se vocês quiserem participar do próximo Nem Play Responde. Colar lá na aba Comunidade do canal. Entrando no meu canal. É só vir aqui em Comunidade. Que aí vocês poderão ver a postagem que eu faço aqui, tá. Que caso o YouTube não indique vocês. Fechou? Então, eu vou deletando essa postagem aqui do Nem Play Responde pra ninguém comentar depois da gravação do vídeo. E ficar sem resposta. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho